A pichação foi feita bem em frente ao posto policial comunitário do bairro Linhares. Na parte central do muro foi pichada uma frase em inglês, ofensiva à polícia militar, já que também na parte da frente foi pichado os dizeres east side, em inglês, uma referência à zona leste da cidade, o local onde fica o bairro Linhares. Dois adolescentes de 17 anos foram vistos fazendo essa pichação no local quando perceberam a aproximação da polícia militar, os dois tentaram fugir, mas acabaram apreendidos. Eles se feriram durante essa tentativa de fuga e foram medicados no HPS.